Mas, voltando nos games Nintendo, você falou que gosta de Mario e tal Gosta de outro jogo na Nintendo? Tipo o Zelda? Mano, não, você acredita? Zelda eu nunca, na verdade eu nunca me aprofundei nele Todo mundo fala muito bem Inclusive o último Castanhari me deu tanto elogio Dele assim, muito bom Porque eu falei, caralho, eu tô com vontade de jogar, mano Mas eu nunca me aprofundei Muito longo E pra mim tinha aquela carinha de RPG Desde a época do 64 E aí eu não sou muito do RPG E aí eu sempre fui meio receoso Não cheguei a jogar nenhum, mano Mas o Zelda, ele é um jogo que tem essa discussão Porque ele, teoricamente Ele não é um RPG, é um jogo de ação É um jogo de aventura Então ele tem elementos de RPG, mas ele é mais pra ação Aventura, exploração e tal Então eu acho que talvez você goste Você nunca jogou nenhum Zelda Nenhum, mano Mas aí entra também aquela preocupação O último todo mundo elogia muito Dá pra eu jogar sem conhecer a história do jogo? Dá Dá totalmente Porque ele começa É uma história fechadinha Mas eu diria pra você começar Pela Ocarina Que é do 64 Cara, não sei Ocarina, viu Porque ficou um pouco datado O gameplay Apesar de ser maravilhoso Ah, é? Tem um um pouco mais recente Tem ele no DS É, esse realmente Ele é curtinho e tal Ele tem a paigada Zelda Mas mais contido, sabe? É menor o escopo do jogo Foi um remake bem bonitinho Então, eu preciso jogar Inclusive eu tava precisando de indicações Pro Nintendo, mano E eu sempre falo que a Nintendo Parece que ela ainda tá lá no Play 2 Isso que faz dar certo, né, mano? É, pois é Ela tá Tipo joguinhos ali Casualzinho, esporádico Pá, Mario Wonder Saiu um Donkey Kong Aham Saiu agora Donkey Kong vs Mario, né? Não cheguei a jogar, né? É O Mario Kart mais vendido É o jogo mais em vídeo do Switch É o Mario Kart que era do Wii E só jogou É, só jogou pro Switch O Wii era legal também Era legal Era legal Mas não era muito prático também Mas não vingou, né? Ah, o Link's a Wii que nem esse aí, ó Olha que bonitinho Ah, que da hora, mano Eu adoro joguinhos assim, mano Isso aí é muito bom Pô, é muito legal mesmo Ó, tem o mapinha Da Dungeon É, é explorar Bota fora da Dungeon Eu adoro jogo de explorar, hein? É, isso aí Então você vai gostar, cara Isso aí não tem como não gostar É, aí Onde tem essas árvores aí? Aí, ó Pronto É, isso aí é a parte do mapa E que tem o local, né? E aí tem essa visão Ah, que da hora, mano Não, isso é demais E é bonito o gráfico Você tem que matar os bichinhos É É bem simples, mas é Mas tem como é o objetivo Então, a história que o Link Simplesmente ele acordou um dia E ele tava numa praia Ele não afragou Ninguém sabe o que que é O objetivo dele é vazar Entendi E aí você vai na ilha com essas pessoas E tenta descobrir as coisas aí É, muito bom Isso aí é sensacional Esse jogo aí É, e ele é bem E não tem aquelas milhão de conversinha? Não, não É bem o que você falou É só pega e joga Não tem tanta Assim, você não tem que aprofundar a cabeça Nesse jogo, tá ligado? Você só joga o jogo Pô, vou testar É engolício Quando saiu mal É engolício Eu peguei e só parei quando zerei, mano Muito bom Ele é bem gostoso O Zelda é bom Mas realmente tem muitos Zeldas E eles variam muito entre um e outro Então depende do Esse mais recente é muito gigantesco É, o Zelda tem o Zelda O Zelda é que nem o Mario O Mario, né? Teve a transição pro 3D Sim E aí o Ocarina O Majoras Foram os primeiros 3D E ele tem essa Diferente também de gameplay, né? O Mario 3D Não tem nada a ver com o Mario 2D É, eu nem sabia Que tinha Zelda 2D Tem, é, não E antes era todo 2D Sim, sim Tem todos os Zeldas Antes eram 2D O Ocarina e Majoras Que mudaram isso E parece agora O futuro da franquia Zelda É esse mundo aberto Que nem foi o Breath of the Wild E o Dinos of the Kingdom Eu vou testar Eu vou jogar isso aí Vai ser bom, vai ser bom